Eu queria entender Por que o Fefe veio nesse lugar comigo Não sei meu sário, o que faço é pagar mico Já que viemos, então vamos aproveitar Falou, não demoro como sempre eu acreditei Então esperei todo o tempo do mundo Dois homens vieram, eu não pude crer Mas eu sou fiel ao Fefe Dei o meu sorrisinho e botei eles pra correr E de repente ouvi um homem forte, gritando meu nome Ai meu Deus que sorte, era o seu Fernando Meu core até explode, como sempre um gato e eu feia de bigode Então gritei pra que ele me note E fui ao seu encontro, dando um abraço forte Então fomos pra mesa, pois não tinha camarote Eu vou tomar cuidado, começou a bebedeira Porque eu bebo a darrafaz, não é brincadeira Porque eu fui arrumar Tô achando que isso é um belo de um castigo É arriscado, estamos correndo perigo Só que já era e é melhor deixar pra lá Eu não me dei conta na grande furada que entrei Trazendo o alete pra esse fim de mundo Márcia me ligando e eu tive que atender Logo ela pra me interromper Acabou com a minha graça justo quando me empolguei E lá vem outro pra me aborrecer O carinha nos viu e eu tentei me esconder Insistindo pra gente cantar no karaokê Let's passando vergonha, o que eu fiz pra merecer Me empolguei e comecei a dançar Agora eu quero ver, ninguém vai me segurar Sou Fernando Colunga e cheguei pra arrasar E não tô nem ligando para quem vai nos olhar Só sei que agora eu tô pronto pra lacrar E não tô nem ligando para quem vai nos olhar E não tô nem ligando para quem vai nos olhar Música Música Obrigado.